Música Perguntas, desafios e governança Que é organizado pelo Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp E pela Coordenadoria Geral da Unicamp Com o apoio da Faculdade de Ciências Aplicadas Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo E Instituto de Economia da Unicamp Na última década, em várias regiões do país Especialmente em áreas do sudeste Fundamentais para abastecimento de água Das duas regiões metropolitanas mais populosas São Paulo e Rio de Janeiro Vivencia-se uma redução das precipitações E um aumento na temperatura Que tem culminado em um nível de escassez de água Que pode tornar inevitável O racionamento da água Tanto para o uso da população Como para as atividades industriais Agrícolas e aos demais usos O ano de 2014 foi muito quente E de baixíssima pluviosidade Apresentando o pior índice dos últimos 60 anos Ocasionando que os principais reservatórios Do estado de São Paulo Chegassem a níveis negativos Pela primeira vez desde sua construção Impondo-se a utilização das reservas estratégicas Dos volumes mortos Quando e quais medidas foram tomadas Ou estão sendo tomadas Para resolver ou mitigar Este possível desabastecimento O que foram feitos com os planos de bacias hidrográficas Quais foram as recomendações desses estudos Que ações foram feitas Ou estão planejadas Para, por exemplo Diminuir os desperdícios da ordem de 35% No sistema de distribuição de água Contra a média de 6% no Japão Por que continuamos a poluir nossos mananciais Se nossa região já convive com o estresse hídrico Desafios? Há muitos E são complexos Sua resolução ou mitigação Envolvem ações e pesquisas multidisciplinares Investimentos Planejamento altamente estruturado e organizado Em que a interação homem-água Possa se dar preservando Com equilíbrio Tanto a saúde da economia Como a saúde do próprio homem E do planeta em que vivemos Para que esta governança possa ocorrer É fundamental A transparência de todas as informações E essa transparência Começa com a disponibilização Dessas informações Por meio de um banco de dados Hidrometeorológico A água, juridicamente É tida como um bem ambiental Um recurso natural O que significa dizer Que pertence a todos E a ninguém em particular E a todos Urge conhecer suas características E aspectos legais Para possibilitar Uma verdadeira gestão Decentralizada E participativa Que ofereça proteção A esse bem vital Este fórum Busca oferecer Aos participantes Um olhar Sobre o tema Água Em seus diversos aspectos Para Além de fomentar A discussão sobre o tema Promover uma gestão capaz De oferecer A sustentabilidade ambiental Social E econômica A partir dos recursos Hídricos Para compor A mesa de abertura Deste fórum Convidamos Professor doutor Álvaro Penteado Crosta Coordenador geral Da universidade E magnífico Reitor em exercício Professor doutor João Frederico da Costa Azevedo Maier Pró-reitor de extensão E assuntos comunitários Da Unicamp Professor doutor Júlio César Adler Neto Coordenador do fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp Professor doutor José Teixeira Filho Diretor da Faculdade De Engenharia Agrícola Orlando Fontes Lima Júnior Professor da Faculdade De Engenharia Civil Arquitetura e Urbanismo Assessor da Coordenadoria Geral Da Unicamp E organizador deste fórum Antônio Carlos Zufo Professor da Faculdade De Engenharia Civil Arquitetura e Urbanismo E também organizador deste fórum Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades nesta cerimônia Professora doutora Marina Sangói de Oliveira Ilha Diretora da Faculdade de Engenharia Civil Senhora Margarete Junqueira Coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural da Unicamp Senhor José Reinaldo Braga Senhor José Reinaldo Braga Assessor da CGU Recebemos também Os cumprimentos Eu vou ler a carta que ele nos enviou Em nome do diretor-presidente da Sabesp Doutor Gerson Kelman Agradecemos o honroso convite Para participar do fórum Sustentabilidade Hídrica Perguntas, Desafios e Governanças Ao ocorrer aqui no Centro de Convenções da Unicamp No entanto Lamentamos a impossibilidade De seu comparecimento Devido a compromissos oficiais Assumidos anteriormente Desejamos sucesso no evento Agradecemos também A presença dos professores Funcionários e alunos da Unicamp E demais convidados Neste momento então Convidamos para fazer uso da palavra Antônio Carlos Zufo Professor da Faculdade de Engenharia Civil Arquitetura e Urbanismo E organizador deste fórum Bom, bom dia a todos Gostaria de Cumprimentar O professor Álvaro Penteário Costa Coordenador-geral da Universidade de Campinas O professor José Teixeira Filho Diretor da FEAGRE O professor Júlio César Rader Neto Coordenador do fórum Pensamento Estratégico Ao Johnny Ao nosso O reitor também Desculpa Orlando Fontes Professor Da Da Civil Senhores e senhoras Esse fórum Ele foi idealizado Justamente porque Nós ainda passamos Por um período de estiagem Mais severo Da nossa história Em 53 Passamos por um período Semelhante Só que a nossa população Era bem menor Do que a atual Nós tínhamos no Brasil Em 53 80% da população Vivendo na zona rural Nas décadas De 30 40 e 50 Passamos por um período De chuvas Também abaixo Da média registrada Nos últimos 40 anos O êxodo Rural Que se ocorreu O enchimento Das cidades Que cresceram Ela foi mais devida As difíceis condições Do campo Devido a esse longo Período de estiagem De 30 A 40 anos As pessoas Não tinham mais Condições De viver no campo Porque a produção Agrícola Havia diminuído Ou estava diminuído A partir da década De 70 O regime Fluviométrico Da região Se altera Aumenta em torno De 30% Todos os sistemas Produtores de água Aumentaram em 30% Na região sudeste O que fez com que Todos os sistemas Produtores de energia Elétrica De água Se beneficiasse Com essa maior precipitação Nós devemos Entrar agora Num período De estiagem Prolongado Prolongado Também A exemplo Que nós passamos Da década De 30 Até 70 E que Impactará novamente A produção De energia elétrica De água E o que Que a universidade Tem a oferecer A sociedade Nessa situação De escassez Ou de insegurança Hídrica Em que nossa população Está vivendo Qual é o modelo De gerenciamento Que nós adotamos O que está dando certo E o que está dando errado A participação Da população Dos usuários Da água É de extrema importância Para que possamos Fazer um gerenciamento Participativo Integrado E que seja Bem sucedido Todos os modelos No mundo Em que o gerenciamento De recursos hídricos Deu certo Foram aqueles Em que o gerenciamento Era descentralizado E com a participação Da população Dos usuários Envolvidos Todos os exemplos Em que houve fracasso As decisões Eram centralizadas Não havia transparência E nem a participação Popular Então qual o modelo Que nós queremos Qual seria o resultado Que vamos esperar Que gostaríamos de esperar Porque o recurso hídrico Ele é um elemento Essencial A vida E a todas As atividades Humanas Então nós vamos Discutir O recurso hídrico Com as suas diferentes Áreas Que é uma área Multidisciplinar Com aspectos Que envolvem Com impacto A produção Agrícola Produção industrial Saúde Ecossistema E desenvolvimento Econômico Então Bem-vindos Ao nosso fórum Muito obrigado Convidamos O professor Orlando Fontes Lima Júnior Coordenador Desse Da Coordenadoria Desculpe Gente Coordenadoria Geral Da Unicamb E organizador De este fórum Professor Álvaro E demais Autoridades E participantes Um bom dia Eu só queria Destacar Que a Unicamp Vem fazendo Uma série De ações Voltadas Para a questão Da água E já começou Isso faz tempo A gente Desde Dos Quinze anos Atrás Trabalhamos nisso E essas ações São voltadas Em três Três Direções Uma direção Que é a direção De conscientização E discussão A outra Que é na direção Da racionalização E na prevenção Para a prevenção Nós estamos discutindo Amplamente com a universidade E com toda a comunidade Um plano De prevenção Para eventuais problemas Que podem Ocorrer Neste ano E nos próximos Na parte De racionalização Temos uma série De ações técnicas Voltadas A redução De vazamentos A reutilização De águas A prospecção De novas fontes De recursos E na parte De conscientização Do qual Esse fórum Faz parte Semana passada Nós já tivemos Um fórum interno Da universidade Que foi o Refletir Discutindo com toda A comunidade acadêmica Possibilidades De ações No âmbito Da universidade E estamos hoje Neste aqui Aberto A toda A comunidade E a sociedade Fazendo o papel Da Unicamp Que é Trazer Buscar Respostas E ações Possíveis E a semana que vem A gente tem A semana da água Com uma série De outras atividades Gostaria de Parabenizar o Penses Professor Júlio E todos os envolvidos Nessa organização Muito obrigado Convidamos Professor doutor Júlio César Adler Neto Coordenador Do fórum Pensamento Estratégico E coordenador Deste fórum Para fazer uso Da palavra Bom dia a todos Cumprimento Todos os membros Da mesa Em nome do Professor Álvaro Mas não posso Deixar-lhe mencionar O meu colega De turma Johnny 1967 Bom Primeiro uma palavrinha Sobre o Penses Que é o fórum Pensamento Estratégico Que é um órgão Ligado à reitoria Que tem por Missão Aproximar um pouco A universidade Da sociedade Então nós estamos Em andamento Com fóruns Sendo planejados Fizemos Nesse um ano e meio De existência Alguns fóruns Com temas Oportunos O primeiro Foi o reator Multipropósito Brasileiro Que é um projeto Do governo federal Em Sorocaba Que vai resolver A questão Dos radiosótomos No Brasil Depois fizemos Dois fóruns Sobre ensino médio Que eu acho Que é um tema Fundamental Do ensino brasileiro Dois temas Violência contra a mulher Que é outro problema Sério da nossa sociedade Um tema Um fórum Sobre o pré-sal Que do ponto de vista técnico É uma coisa Extremamente interessante Que ocorreu no Brasil Pouca gente sabe Nós analisamos Em profundidade Veio o pessoal Da Petrobras Aqui Eu acho que a Petrobras Com todos os problemas Que ela está passando hoje Tecnicamente É uma empresa De alta qualidade Depois fizemos Um fórum Sobre inclusão E diversidade Um fórum Sobre vidas Despatologizadas Que tem a ver Com o excesso De remédios Que crianças Estão tomando Por conta De serem O pouco ativas Ou não ativas E já entram Em medicação E um fórum Sobre protagonismo No futebol Quer dizer Depois do 7 a 1 Acho que esse protagonismo Já tinha que ser discutido Todos esses fóruns São fóruns Que são iniciativas De docentes A maioria São iniciativas De docentes Alguns são iniciativas Do Penses Daí a gente se reúne E conversa E organiza o fórum Como esse aqui Esse aqui foi uma Havia uma ideia De dois professores Que estão aqui A Luciana E o Ademar Que vão falar Na primeira mesa E também Houve Gestões Da reitoria Da CGU Para a gente Fazer uma coisa Mais ou menos Rápida Pela premência Do tempo Bom Eu só espero Que a gente Consiga discutir Com bastante profundidade Eu acho Que a responsabilidade É grande Houve Uma reunião Em novembro Em São Paulo Onde saiu Um documento Chamado Carta São Paulo Um dos membros Que assinou Essa carta Está aqui Nos honra Com a sua presença Que é o professor Tundizi E esse documento Muitíssimo bem escrito Sobre o tema Ele colocou Dois pontos Que a gente Levantou No nosso Nosso texto Aqui Que eu realçaria Rapidamente Quer dizer É incrível Que a gente Não tenha No Brasil Saneamento básico Na maioria Das residências Brasileiras Quer dizer Se é uma obra Que não aparece Ela fica debaixo da terra Ou escondida Em algum lugar Não envolve Grandes custos Então a gente Entende Quando não envolve Grandes custos Não há muito interesse Mas o efeito Dela na qualidade De vida Do brasileiro É devastador Então essa é uma questão Que essa carta São Paulo levantou E que eu torno A levantar aqui A questão da qualidade Da água E da sua descontaminação E um outro ponto Que a carta São Paulo levantou Também Que eu acho Extremamente interessante E oportuno É a questão E o Zufo Já tocou nisso É a questão Da implantação De sistemas De monitoramento Da quantidade E da qualidade De água Com integração De banco De dados Climáticos Hidrológicos E etc Quer dizer A gente Só consegue Atacar um problema Se nós conseguimos Medi-lo bem E para medir bem Você tem que fazer Medidas independentes Isentas Isso é o primeiro passo Então acho que Esse é outro ponto Que a carta São Paulo Atacou Que eu acho Fundamental Gostaria que A gente pudesse Avançar nessas discussões Aqui Nesses dois dias De forma Muito obrigado Convidamos Professor Doutor José Teixeira Filho Diretor Da Faculdade De Engenharia Agrícola Para fazer uso Da palavra Saúdo Professor Doutor Alvo Penteado Crosta Coordenador Geral Da Universidade Estadual de Campinas E magnífico Reitor Em exercício Gostaria de saudar O professor Doutor E se me permite Professor Professor Johnny Proreitor De extensão E é um carinho enorme Estar junto com ele Meu professor Onde todos os momentos Que eu tenho Oportunidade Agradeço Professor Gostaria de saudar O professor Doutor Júlio César Coordenador Do Fórum De Pensamento Estratégico Gostaria de saudar O professor Doutor Orlando Fontes Lima Professor Da Faculdade De Engenharia Civil Arquitetura E Urbanismo E assessor Da Coordenadoria Geral Da Unicamp E organização E um dos organizadores Desse evento Gostaria de saudar Em especial O professor Doutor Antônio Carlos Zulfo Professor Da Faculdade De Engenharia Civil Arquitetura E Urbanismo E coordenador Desse fórum Gostaria de saudar Os professores Que estão aqui presentes Precisadores Alunos de graduação Alunos de pós-graduação Senhoras e senhores Com grande satisfação Que eu estou aqui presente Junto com vários colegas Sobre um assunto Que lhe interessa Eu convivo com essas questões De recursos hídricos E essa história eu contei O ano passado Quando nós participamos De um fórum Sobre regiões metropolitanas Eu convivo com essas questões Desde a infância Meus pais moravam Em área de risco Sofríamos na época de cheia E sofrimos na época de estiagem Isso inclusive Me incentivou A me dedicar Um pouco mais Afim com esse estudo Sobre recursos hídricos Me formei E iniciei minhas atividades No departamento de água e energia elétrica No departamento De a diretoria de planejamento Que era comandada Por uma série de pesquisadores E engenheiros Com muita experiência E isso é na época De 1981 e 1982 E naquele momento Aqueles primeiros contatos Sobre a gestão Me deixavam muito preocupado Principalmente A questão da tomada de decisão Nós tínhamos um modelo De gestão Muito centralizado E era um desejo Não só dos técnicos Mas de toda a comunidade Civil A mudança De um novo modelo De gestão Que tinha Algumas finalidades Importantes Que já foram citadas A questão da participação Da sociedade civil De forma mais intensa A integração De todos os Interessados Sobre a questão De recursos hídricos A descentralização Da tomada de decisão Essa era Um dos principais Aspectos Do novo modelo De gestão Isso foi realizado Essa demanda De técnicos De pessoas Que eram envolvidas No tema Havia necessidade De uma mudança Substancial Com relação ao modelo Isso foi feito A região aqui Foi agraciada Pelo primeiro Comitê de bacia Hidrográfica Da participação Descab Cabe de Jundiaí Em 95 E desde então Diversas ações Foram tomadas Na questão De gerenciamento E eu participei De um momento De forma ativa Fui coordenador Fui representante Da Unicamp No comitê de bacias Fui coordenador De uma câmera Técnica De difusão De pesquisa De tecnologia Aqui está presente Também um companheiro Companheiro Nelson Que me presenteou Com o senhor No segundo livro E na sua dedicatória Ele fala sobre Companheiro de luta É Efectivamente Companheiro de luta Porque era claro Para os participantes Sobre a questão Da participação Da sociedade civil E À frente desse grupo Nós tínhamos Com o objetivo Principalmente Se incentivar As lideranças Da bacia Para que se interessasse Sobre o tema Isso tinha Um objetivo Claro Era que Nós tínhamos Um modelo De gestão Onde O que nós queremos É que efetivamente Um envolvimento maior Da sociedade civil E era para esse momento De crise Que Nós Nos preparávamos Naturalmente Discutimos Aspectos gerais Da política De gestão Projetos Planos Mas o que nós Nos preparávamos É para Situações extremas É o que nós estamos vivendo E é com Uma certa tristeza Que observamos Que Nesses momentos De crise Os comitês de bacia Estão um pouco A parte Desse processo Eu pouco ouço Dos comitês O Alto Tietê O que o Alto Tietê Está propondo Eu não vejo Grandes 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 Movimentações O que a bacia Do Piracicaba Capivari Juntos de Aí Hoje Está propondo Eu vejo Com Uma certa Preocupação Onde Um modelo De gestão Que era Desejado Naquele momento Por vários técnicos Que nesse momento De crise Teria um papel Importante De diálogo Com o governo Do Estado Com os gestores Tomadores De decisão Para A negociação Para tomar decisão Para reduzir os conflitos Eu espero Que esse período A gente tenha alguma lição Antes de tudo Eu sou docente Sou docente Da Universidade Estadual de Campinas Desde 84 E como docente Eu tenho a função De Bom, não só eu Mas a universidade De formar pessoas Formar técnicos Formar cidadãos Cidadãos que vão Ao longo da sua vida Ocupar Posições De tomadores de decisão E é essa Preocupação Que hoje eu tenho Qual a lição Que nós vamos ter Nesse período De crise E que eu posso levar Para a sala de aula E mostrar Para os nossos Alunos O que Nessa situação O que nós Aprendemos Então é com Uma grande satisfação Que eu Participo A convite Da organização Em especial A convite Do professor Zufo Que além de ser Um grande amigo Eu tenho profunda Admiração Pelo seu trabalho E quando fui consultado Pelo consórcio Das bacias Do PSJ Sobre um estudo A questão Dos recursos Hídricos Da bacia Eu falei Só existe uma pessoa Que um professor Nessa universidade Que pode realizar isso É o professor Zufo E que fez isso De forma brilhante Organizou Todas as informações E disponibilizou Um relatório Que eu acredito Professor Que é uma base De discussão Ótima Um bom evento A todos Boa tarde Convidamos Convidamos Professor Doutor João Frederico Da Costa Azevedo Maier Pró-reitor De extensão E assuntos comunitários Para fazer uso Da palavra Obrigado Débora Bom dia Minha saudação Especial Ao nosso chefe Magnífico Reitor Exercício Professor Álvaro Professor Teixeira Diretor Da Viagre Professor Júlio Como já foi dito Meu colega E salvador Nas aulas De mecânica Racional Que eu não entendia Nada Professor Antônio Carlos Zufo E Meu amigo Orlandão Professor Orlando Fonte Júnior Eu estendo As minhas Saudações Também ao Braga Professora Marina Ilha E A senhora Coordenadora Da CDC Margareth Junqueira Cuja equipe Também Está ajudando A garantir Um bom andamento Deste evento Junto com o pessoal Da Penses Junto com o pessoal Da RTV E junto com o pessoal Da CGU E do protocolo Eu Saúdo Efusivamente Aos nossos convidados De dentro Da comunidade Universitária Faço isso No nome Da professora Luciana E tenho O prazer De cumprimentar Os que não são Da nossa Comunidade Da Unicamp E ainda Na pessoa Da acadêmica Raíssa Da engenharia ambiental Da Pucamp E isso me alegra muito Porque Não é só A Unicamp Que está trabalhando Ou seja Quando nós Trabalharmos Em conjunto Nós avisaremos As autoridades De que A tentação De tomar Decisões Unilaterais Não é Não é A mais Certa Eu Eu Desde a minha Infância Eu vim Eu sou Caipira De Mojimirim E eu Tentei Construir um barco Que navegasse No rio Mojimirim Infelizmente O barco Não chegou Até o Mojiguassu Não era Tempo De estiagem Mas de lá Para cá Eu Eu nasci Em 47 De lá Para cá Eu vivi Muitos momentos De crise Hídrica E de crise De energia Mas eu nunca Tive tanto medo Quanto o que Eu tenho agora E não é porque Eu tenha neto Não, porque Eu não tenho neto Se eu estivesse Eu estaria Bastante Preocupado E em Niterói Naquele tempo Nós tínhamos Além da crise Hídrica Nós temos a crise De eletricidade Todos vocês conhecem Aquela famosa frase E o nome Da cidade muda Mas sempre É a mesma frase Niterói É a cidade Que seduz De noite Falta água De dia Falta luz No tempo Do frio Talvez o uso Racional De eletricidade E de água Seria não tomar banho Mas no calor Não é uma boa solução Quero dizer a vocês Também Que durante a chuva De ontem Eu enchi Cinco bombonas De água Que nós usamos Para Para qualquer limpeza Nós não usamos Água Tratada Para limpeza E eu vou confessar Uma coisa Que não é muito elegante Mas é verdade Eu tenho Muita pena De usar água Tratada Para dar descarga Água É algo Que é importante Demais Para a gente usar Simplesmente Para carregar As fezes Isso é um desafio Que é um parte Do nosso desafio Júlio Os desafios São enormes E Entre os nossos Maiores desafios Está a mudança De culturas Na verdade Nós estamos Buscando aqui Uma revolução Na consciência Das pessoas Não só Das pessoas Como indivíduos Mas das pessoas Jurídicas Dos grandes Produtores Das grandes Fábricas Dos grandes Consumidores De água De energia Elétrica Aí incluídos Os hospitais As indústrias O comércio Eu me lembro Do primeiro livro De Paulo Freire Que eu li Não quero fazer a conta Mas há diversas décadas Atrás Que se chamava Extensão Ou comunicação A sociedade Tem que tomar Conhecimento Daquilo Que nós Estamos enfrentando Finalmente Um outro desafio Que nós temos É que essa reunião Seja promotora De mudanças Que seja Produtiva E que seja Um pavio incendiário De uma evolução Na nossa cultura social E de uma revolução Nos nossos sistemas E aproveito E convido Todo mundo Para de certa forma A continuação Deste evento Que vai ser realizado Aqui em maio Certo, senhora Luciana? Então nós já Já Nós Estamos nos dedicando A enfrentar Este desafio Como universidade O que é Extensão universitária? É colocar Nossa ciência A serviço Da sociedade E ouvir Da sociedade A crítica A nossa ciência Que modifica A ciência Que nós produzimos E as informações Que nós obtemos Na sociedade E na natureza Que seja Um ótimo encontro Para a universidade E para a nossa sociedade Neste momento Convidamos Para compor A mesa De abertura Deste fórum O engenheiro Marco Antônio dos Santos Diretor técnico E nesta cerimônia Representando O excelentíssimo Prefeito Municipal De Campinas Jonas Donizete Passamos então A palavra Ao engenheiro Marco Antônio dos Santos Bom dia Desafio direto Nem cheguei direito Nem devo esquentar A cadeira ainda Mas é uma honra Uma alegria Eu cumprimento a mesa Aqui os companheiros E é uma honra Uma alegria Participar Deste debate Eu acho que Eventos como este Trazem a pauta A discussão Inclusive De novas tecnologias Principalmente Da água de reuso A água de reuso Está sendo utilizada Já Pela Sanasa Já há algum tempo E a gente Quer evoluir A gente quer evoluir Fazendo uso Direto E indireto Da água de reuso Para abastecimento público Então Esse fórum Permite A gente expor as ideias Permite discutir A administração Do sistema Como um todo E também Conclamar Todos vocês Da população A participarem Do comitê de bacias Do PCJ Por que? O comitê de bacias É um exemplo Do PCJ aqui É um exemplo Para o Brasil inteiro E tem participação De universitários Da sociedade De toda A população Então É fundamental Importância Porque Além de Ponto de discussão Como esse agora Aqui Também a gente pode discutir Nos comitês Que é uma discussão Constante É o ano todo Não para Então Quero Agradecer O convite Justificar A ausência Do nosso presidente Doutor Arid Lara Que não pôde comparecer E eu fui chamado Para substituí-lo aqui Hoje cedo ainda Mas é uma honra Uma alegria Estar aqui com vocês E com certeza A gente vai aprender muito E também Tentar passar um pouco A gente conhece para vocês Muito obrigado Convidamos Professor Doutor Álvaro Penteado Crosta Coordenador Geral Da universidade E magnífico Reitor em exercício Para fazer uso Da palavra Muito bom dia Uma satisfação Para a Unicamp Receber A todos Aqui E através Deste evento Do Penses O nosso Fórum de Pensamento Estratégico Eu queria Iniciar Saudando Os meus colegas Dessa mesa de abertura O engenheiro Marco Antônio dos Santos Representando O excelentíssimo Prefeito de Campinas Doutor Jonas Donizete E também O doutor Arlíde Lara Romeu Presidente Da Sociedade De Abastecimento De Campinas A Sanasa Nossa Parceira De várias ações Inclusive Intensificadas Mais recentemente Com as questões Relativas A crise hídrica Cumprimentar Cumprimentar Também O meu colega De administração Professor João Frederico Todos conhecem Como Jone E que curiosamente Em todas as mesas De abertura De qualquer evento Aqui Nós temos alguém Que foi aluno Dele na mesa No caso Hoje O papel É do professor Teixeira Normalmente É do nosso reitor Que também foi O professor Tadeu Que também foi aluno Do professor Jone Que como professor De cálculo Obviamente Deu aula Para gerações De gerações De alunos Da Unicamp O Júlio escapou Porque era colega De turma E os demais Porque não estudaram Aqui O Orlando Eu O Zulfo Eu não sei Foi aluno Do Jone Não Mais um Que não foi Aluno Do Jone Quero cumprimentar Também O professor Júlio César Radler Organizador Coordenador Do Fórum Pensamento Estratégico Penses Da Unicamp Os professores José Teixeira Filho E Antônio Carlos Zulfo Da Faculdade De Engenharia Agrícola E Engenharia Civil Respectivamente Que também Organizam Esse evento O professor Orlando Fontes Lima Júnior Da Engenharia Civil E meu assessor Na CGU Cumprimentar Também Os professores Que propuseram Esse tema Os professores Luciana E Ademar Da Faculdade De Ciências Aplicadas De Meira E da Instituto De Economia Esse Certamente É um evento Bastante Ele se encaixa Muito bem No nosso conceito De um tema Estratégico Então por isso Que foi acolhido Pelo Penses Mas de qualquer forma A iniciativa Foi deles E eu quero Parabenizá-los Por isso Agradecer também A presença De mais autoridades O apoio Da Faculdade De Engenharia Civil Instituto De Economia Faculdade De Ciências Aplicadas Aqui da CDC Que nos acolhe Da RTV Aliás O evento Está sendo Transmitido E vai permanecer Disponível online Para aqueles que não puderem Participar Hoje e amanhã E essa ideia Desses nossos eventos É que eles sejam Registrados E fiquem disponíveis Para um público Muito mais amplo Do que O que aqui está Nós temos feito isso Já há bastante tempo Com os fóruns Permanentes Da CGUI Agora também Com o Penses Bom A Unicamp Tem se debruçado De uma forma Muito intensa Sobre a questão Da crise hídrica E eu queria Aproveitar também Para registrar A presença Do professor José Tundiz Da USP São Carlos E também Representando a Academia Brasileira de Ciências E por meio dele Cumprimentar também A todos os nossos Palestrantes convidados Desse evento De hoje e de amanhã E dizer Como já foi citado Aqui pelo professor Júlio Que o instrumento Preparado pela Academia No final do ano passado Foi instrumental Para provocar O debate acadêmico Sobre o tema Da crise hídrica Então ele Como um dos principais Articuladores Desse documento Teve a Nos dá a honra De ter aceito Esse convite Para estar aqui hoje E é importante Esse fato Ser registrado De qualquer forma A Unicamp Já vem se debruçando Como eu havia dito E por meio De várias frentes Também algumas Aqui mencionadas Eu queria Mencionar uma Que começou Lá em 1999 Quando o professor Orlando Aqui presente Era o prefeito do campus E a professora Marina Ilha Atual diretora Da engenharia civil Aqui presente também O assessor Ou na implantação De um programa De racionalização Do uso de água Aqui no campus Um programa Que começou Como iniciativa De pesquisa Envolvendo alunos De pós-graduação E de graduação Mas que se tornou Um programa De muito impacto Para a Unicamp Tamanho a seu impacto Que hoje Decorridos 15 anos Nós tivemos Um crescimento Muito expressivo Do campus E todas as atividades Aqui Do contingente De pessoas Que aqui Vem todos os dias Mas o nosso consumo De água Permanece praticamente O mesmo De 15 anos Atrás Então isso Nos mostrou Como medidas Que saem Do debate Acadêmico Do pensamento Acadêmico Podem ter ações Práticas E consequências Muito importantes Para uma instituição Com a Unicamp Que só para dar uma ideia Para quem não sabe disso É o segundo maior Consumidor de água Da cidade de Campinas Então o nosso campus Que tem o porte De uma cidade média Do interior de São Paulo Ele é responsável Pelo segundo maior consumo Aqui na cidade de Campinas Portanto somos Bons clientes Da Sanado Eu imagino Então qualquer ação Que nós façamos aqui Tem um impacto Muito grande Não só interno Mas externo também Porque está Dispondo de mais água Para o restante Da população de Campinas Ao economizar E o que nós queremos hoje É justamente Avançar Com esse programa Ele se chamou Proágua Agora nós estamos falando Numa terceira fase Desse programa Implantando ações Usando tecnologias E conceitos modernos Nós estamos falando De algo de 15 anos atrás Que foi Evolui um pouco Mas hoje nós temos Ferramentas Temos meios Modernos Para ampliar Esse programa E portanto ampliar Os impactos Das suas ações Aqui dentro Do campus E potencialmente Servir de modelo De boas práticas Para que outras instituições Também os adotem Nós temos também Atuado Criando um grupo De gestão Da crise Um grupo interno Que tem se reunido Com todos os dirigentes De faculdades Institutos Órgãos de administração E os nossos hospitais Que são grandes Consumidores de água Devido a natureza Das suas ações De assistência à saúde E esse comitê Tem discutido Ações Diversas Que vão No sentido De racionalização Do uso da água Promovemos Já foi mencionado aqui Mas é importante Enfatizar isso Um evento interno Que foi na semana passada Voltado mais Para a comunidade interna Então Docentes Funcionários E alunos No sentido De expor Algumas medidas Promover oficinas De debate Com grupos Juntando essas pessoas E colher sugestões Para que a gente Possa ampliar Ações Que sejam De uso E de impacto Imediato Nada melhor Que envolver Toda a comunidade Nessa questão Porque é a partir Do cotidiano Do uso De água De cada indivíduo Aqui dentro Que a gente vai conseguir Construir Uma ação Mais racional Da água Como instituição E aqui eu quero destacar A felicidade Do que foi dito Pelo professor Jone No sentido Do papel Da universidade Ela tem um papel Certamente De formação De pessoas Portanto De educar pessoas Mas não só Nos temas formais Nas carreiras Que nós oferecemos Também nos temas De interesse amplo Como é o exemplo Da questão Da sustentabilidade Do uso de recursos E esse foi o motivo Desse fórum Refletir Da semana passada Ele não tratou Só de água Tratou de recursos Como todo Abordou energia Também Papel Por exemplo E nós queremos De fato Envolver toda a comunidade Nesse debate Porque a partir Dessa construção Da base Para o topo Que nós vamos conseguir Resultados Concretos E por fim Falar também Na nossa participação Numa iniciativa Bastante recente Bastante interessante Que foi O fórum de reitores Das universidades públicas Do estado de São Paulo Portanto Juntando todas as públicas De São Paulo Tanto estaduais Quanto federais E o primeiro tema Selecionado por esse fórum Para debater conjuntamente Entre as universidades Foi justamente A questão da crise hídrica E novamente O documento Da Academia Brasileira de Ciências Teve um papel fundamental No início desse debate Então agora Estão se reunindo As câmaras técnicas De alguns temas De água Que está ativa O professor Orlando O professor Zulfo Tem representado a Unicamp Nesses debates Nós estamos acompanhando Então Essa Ação Junto com as demais Universidades Outros eventos Como esse Vão acontecer Nós mesmos Já temos Planejado aqui Para maio E as outras universidades Estão se movimentando Nessa mesma direção E eu creio que com isso Estamos cumprindo O papel De uma universidade pública Comprometida Portanto Com a sociedade Que a sustenta aqui De debater temas complexos Trazer os diferentes Pontos de vista E esse tema da água A gente sabe Que é um tema Não só um complexo Como envolve Muitas polêmicas De várias naturezas Portanto é um tema Que se ajusta Perfeitamente Ao nosso objetivo Ao nosso ambiente De debate acadêmico Nós queremos aqui Ouvir vozes distintas Nas vários aspectos Da crise hídrica Para justamente A partir disso Formar Os nossos próprios valores Formular As nossas próprias ações As nossas políticas E eventualmente Contribuirmos Levando isso Ao fórum Que foi montado Pelo governo do estado E que também As universidades Têm participação Para tentar superar Essa questão Finalmente Eu queria dizer Que eu estou um pouco Dividido aqui No meu papel De reitor Em exercício Mas também De professor De geologia Dessa universidade Que eu sou Porque como professor De geologia A questão Dos recursos hídricos Da água Em particular Me interessa muito E olhando a programação Obviamente Eu gostaria muitíssimo De estar aqui Durante hoje E amanhã O dia todo Participando deste evento Mas infelizmente Ainda mais Pelo fato De que o reitor Está no exterior Representando a Unicamp Num evento De reitores De universidades Latino-americanas Na República Dominicana Eu obviamente Vou ter que cumprir Outros compromissos Que não vou poder ficar Mas eu desejo A todos Um ótimo debate E um evento Com o maior êxito possível Porque o êxito Deste debate É um êxito De toda a sociedade Muito obrigado Agradecemos as autoridades Que compuseram A mesa de abertura Deste evento E convidamos Para tomarem Seus lugares Junto à plateia Para acompanharem A programação Desta manhã